O senhor se aposentou com qual idade? Eu se aposentou em 76, você nasceu em 28. 76? 76, dia 4 de julho, 76 se aposentou. E cansado da vida do cisco? Estava cansado, porque já tinha sido assim a fata, né? Estava trabalhando de humildade, de querer ser alguma coisa na vida. E o senhor acha que hoje está mais fácil para quem entra no cisco hoje? Hoje eu acho que está bem mais fácil. O negócio hoje tem muito mais facilidade. Hoje tem essas coletorias que existiam naquela época. Nem agência também, porque você pensa que acabou também. Então, naquela época, era coletoria. Mas aí, de coletor, você passou a fiscalizar? Aí, quando eu mandei para Rio Verde, os colegas lá, me interesse, vendo que eu precisava de aposentar, mas lá eu tirava só guia de gado. Mas aí, aquela turma... Aí já tinha lote produtor, né? É. Então aí, parece que os colegas lá enxergam uma certa necessidade de eu me aposentar. Aí me botaria para fiscalizar. Porque a fiscalização dava uma renda, né? É, a produtividade, né? Aumentar a produtividade. É, aumentar a produtividade. E aí, eu saia naquela loja lá, saqueando aquele porto. Mas você está louco aí. Você na loja ali há uns cinquenta anos. Mais, né? Ei, 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 ei. Mas como é que... O Felipe também, ele foi todos os fundadores da loja Amazônia, acho que era alto, né? É. Um dos fundadores da loja Amazônia, que você tirava. Só um dos fundadores da loja 770, também aqui de Goiânia. Depois, quando eu dei para Goiânia, eu fui fundando. E ele me indica essa sonaria. É. Muito obrigado. Se tivesse coro e o outro dos fundadores da loja, o dos fundadores da loja 770. O colega não. É. Não é igual. Não é mesmo? É, foi outro fundador. Eu fui o mesmo estudador. É. É. Eu vi ele e 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 ele. Só foi lá na festa lá? Foi, esse dia eu já tinha lá. Ah, eu não sei lá. Você viu? C resume´am. Canveria Ajusto para To Relas, é ele e ele e ele e ele e ele, e ele, e é isso. Vingar direitos da natureza Eu achei um detalhe, né filho? Eu achei muito gracioso, uma coisa que tem muito importante, né? Porque funcionar naquela época não tinha muita siglação, né? Agora hoje tem, né? Hoje até meus dependentes têm, né? Então, é alguma coisa, né? O que o senhor considera de benefício que a FEG trouxe para o fiscal? De fiscalização ou de benefício ao fiscalizado? O que a Associação oferece? Uma questão de... para o bem da saúde, da... O A FEG Saúde, o plano de saúde que foi criado? É. O presidente da FEG hoje, o Admaroto, ele gosta muito de promover eventos para poder unir a categoria. O que o senhor acha da administração dele? Eu acho boa. Eu acho boa. Eu acho boa. O que o senhor considera que ele tem feito por vocês? Eu acho que não é coisa de... pessoalmente, não, né? Não, mas para a FEG, eu acho que foi o melhor que já assumiu ali. Eu acho que foi. Não tenho nada contra os outros, não, mas... Ele avisou melhor, né? O ato. Mas o pessoal ontem de Tumbiara, o que o senhor Dimar falou sobre o documentário, as gravações... Porque ele está querendo realmente registrar para deixar guardado, para não ficar esquecido a história. O pessoal aplaudiu ele muito. Está todo mundo feliz e quer botar a história para frente, é uma ideia dele. Não. Eu gosto. Eu não sou. Eu gosto muito dele lá naquela expressão. Não tem nada a opor. Indefeito. Não, não, não. Ele até hoje, onde ele me encontra, foi dele. Aposto dele, também ajudei ele a ser eleito.